Olha só, hoje é o dia nacional do idoso. E você já parou pra pensar que um dos maiores medos de quem chega à terceira idade é a solidão? Com o avanço dos anos, algumas atividades não são mais comuns, como trabalho ativo, eventos com amigos, com familiares. E nesse momento, o sentimento solitário se instaura. E o caminho pra evitar que o idoso adoeça envolve justamente, sabe o quê? A socialização. Bom, pensando nisso, é que Três Lagoas vai ganhar um centro-dia voltado exclusivamente pra essa turminha da terceira idade. Eu fui lá acompanhar, então, olha só. Dia 27 de setembro é o dia nacional do idoso. E o A Casa é Sua veio conhecer um lugar especial voltado justamente pra essa turminha, pros idosos. A gente tá no centro-dia do idoso, Prime Vida, que é pra gente comemorar o dia do idoso. E também falando sobre um novo empreendimento que Três Lagoas está prestes a ganhar. Eu vou conversar com a proprietária do estabelecimento, a Cássia Valentim. Cássia, obrigada por falar conosco nesse dia tão especial, sobre pessoas tão especiais que são os idosos. Como é que vai funcionar aqui? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Primeiramente, prazer em receber vocês aqui pra poder estar divulgando o espaço. E tá mostrando pra população de Três Lagoas esse novo conceito que eu tô trazendo aqui pra Três Lagoas, que é um CDI, que é um centro-dia do idoso, voltado pra população mais 60. É um lugar onde o idoso vai vir, vai passar o dia, vai chegar aqui, vai tomar um café, vai lanchar, vai fazer atividades, deixando assim os seus familiares despreocupados, porque hoje em dia a população tá envelhecendo muito rápido e o centro-dia vem pra aliviar essa demanda de preocupação entre as famílias. Onde vai ficar o meu pai? Onde vai ficar a minha mãe? Eu preciso trabalhar? Exatamente. E sem falar, você falou que vai chegar aqui, vai tomar um café da manhã, vai ter alguns profissionais e vão ter outros idosos. Logo, novas amizades. Novas amizades. Que também é um problema da terceira idade. Sim, a depressão. Exatamente. Eles ficam muito tempo sozinhos em casa. E mesmo que você contrate uma cuidadora pra cuidar do seu pai, você precisa também ter uma pessoa pra estar cuidando da sua casa, tem o problema com a alimentação, tem o problema com o horário de medicamento. Então, aqui no centro-dia vai ter tudo isso. Ele vai ter o profissional que vai estar do lado, cuidando, vai ter um psicólogo que vai estar uma ou duas vezes na semana acompanhando, vai ter um terapeuta ocupacional que vai estar ali trabalhando as atividades cognitivas, vai ter música, vai ter todo esse entretenimento pra poder tirar eles desse isolamento que eles ficam hoje em dia. Porque hoje em dia você envelhecer em casa é muito triste. E querendo ou não, você em casa, o idoso em casa sozinho, ele acaba trazendo um pouco de transtorno pra família. Um não pode ficar porque trabalha, o outro não pode ficar porque mora longe, o outro não pode ficar porque tá nessas empresas, nessas fábricas que estão distantes da cidade. E trazendo ele pro centro-dia, acaba esse ciclo. Essa preocupação. Isso, deixando de existir e trazendo alegria e bem-estar pra esse idoso que acaba não ficando isolado. E aqui ele acaba fazendo novas amizades, igual você falou. Acaba fazendo atividades que do dia a dia em casa ele acaba não fazendo. Ele fica sedentário, ele fica sentado assistindo televisão, acaba enfraquecendo. E é isso aí. Esse é o conceito de trazer pra Três Lagoas esse centro-dia pros idosos se sentirem melhor. Nós vamos ter psicóloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, o musicista, porque eles gostam muito de música. Então assim, cada dia da semana a gente terá um dia um psicólogo, outro fisioterapeuta, no outro uma TO, no outro um nutricionista. E todos os dias voltado com fisioterapeuta. Pra quê? Pra reabilitar? Não. Mas pra poder melhorar a qualidade de vida, o equilíbrio, o fortalecimento das pernas, dos braços. Que querendo ou não, em casa, sozinho, acaba atrofiando, porque eles passam muito tempo sentados ou deitados. Cássia, é importante também a gente destacar que o funcionamento aqui é dia de uso. Como se fosse um hotel que a gente paga o day use, né? Entra de manhã, sai no final do dia, no final da tarde, exato. Não vem pra passar de um dia pro outro. Isso. É assim que funciona. Não, não é uma ILPI, não é Instituto de Lângua Permanência, é um centro-dia. É como se fosse uma creche pra idoso. Você vai chegar, vai tomar o cafezinho, vai fazer alguma atividade, vai tomar o lanchinho antes do almoço, mais alguma atividade, vai almoçar, vai ter mais alguma atividade, jogos, música, lanchinho da tarde, jantou, tomou banho, foi pra casa. Você vai pegar seu pai, sua mãe, seu avô, levar pra casa, medicou lá, se precisar tomar algum medicamento, deitou e dormiu. É uma chácara, você viu que é uma chácara. Já pensei nesse propósito, porque eu não quero aquele conceito de casa, deles ficarem tudo amontoado naquele lugarzinho, naquela larinha pequena. Então, o espaço é enorme, fica a dois quilômetros da Lagoa, fica na Urias e Ribeiro, 3679, ao lado da Horta. Tanta joia, Cássia, obrigada, viu, por nos receber. Sucesso, parabéns e a gente volta aos estúdios. Obrigada a você.